E a minha visão atual é o seguinte, é que hoje se tem muita preocupação com o aprimoramento físico, o que para a minha área é muito bom, porém a gente não pode esquecer de alguns fundamentos que são deixados de lado. A parte técnica, a parte lúdica, que determinadas idades isso aí tem que prevalecer. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não queimar etapas. De repente, ao invés de ajudar a não prejudicar o atleta, não deixar o atleta já estafado com uma idade muito baixa, por assumir muita responsabilidade e muita carga de treino. Mas assim, se a gente fosse ponderar e se fosse dizer o que é o ideal na minha visão, eu vou falar das categorias iniciais do futebol de campo, que acho que a maior dúvida e a maior frequência de perguntas vem daí. Então sub-11 e sub-13. Eu acho que essa preocupação física não tem que ser algo tão preocupante. Eu acho que explorar a parte técnica, os fundamentos, a parte da ludicidade. Óbvio que as competições estão cada vez sendo mais precoces, mas eu ainda acho que o aprimoramento técnico vem à frente. Ah, mas o meu filho precisa, o meu filho é muito franzino, ele não está conseguindo acompanhar na parte física, na intensidade de jogo. Então assim, procurar primeiro, a hora de inserir o seu filho em algum lugar, procurar locais que tenham certa credibilidade, que tenham certa estrutura, que tenham profissionais que conheçam. Porque tem muita gente aí brincando de trabalhar com futebol. Então a gente procurar aí algumas agremiações, algumas associações que nos dê o suporte mínimo para isso. Então, desde que você encontre profissionais gabaritados para trabalhar com o seu filho, é uma preocupação a menos. Mas digamos que, mesmo diante desse cenário, você queira fazer algo a mais. Essas idades, sub-13, sub-11, alguns trabalhinhos assim como pré-treino, não sessões isoladas físicas, mas algumas inserções de alguns conteúdos, usando o próprio peso corporal, para desenvolver um pouquinho aí dessa parte muscular. Alguns trabalhinhos de coordenação que vem, eu já falei isso outra vez que eu vim aqui, vem sendo deixado de lado. Então assim, nada com muita ênfase em espaço fechado, maquinários, academia, nada com essa preocupação inicial. Em relação ao número de sessões de treino, a gente sabe que nessas categorias aí, a maioria dos clubes trabalham de duas a três vezes por semana. E às vezes a gente tem ainda o atleta, o menino que está buscando esse sonho aí de ser um jogador de futebol, ele tem acesso ao futsal. E aí vem o primeiro embate, futebol de campo e futsal. Até onde eu acho ideal ter os dois. Confesso que nessas duas categorias, se eu hoje tivesse um filho e quisesse inserir ele no futebol, eu daria a oportunidade dele ter contato com os dois. Porque o futsal, por ser muito mais dinâmico, o meu filho teria muito mais condições de participar do jogo.